Imagine mudar de vida e perder 45 quilos. A francana Roberta Fagundes tem 35 anos e conseguiu feito tudo para ter mais saúde e cuidar dos dois filhos. A história de Roberta começou em 2012. Mãe do segundo filho, com apenas 3 meses, decidiu se mexer. Uma cirurgia bariátrica mudou completamente sua vida. Dos 125 quilos, hoje pesa 45 a menos e esbanja simpatia e saúde nas redes sociais. O portal GCN conversou com Roberta sobre a sua superação e os efeitos da mudança. Desde os 16 anos eu sofro com a obesidade. Com 16 anos eu comecei a engordar, fui engordando devagar. Com 19 anos eu engravidei do meu primeiro filho e comecei a engordar mais ainda, depois dessa primeira gestação. Aí eu comecei a procurar métodos com nutricionista, depois com médico, com tudo para poder emagrecer. Eu comecei a tomar muito remédio, fazer exercícios. Eu emagrecia, eu emagrecia, mas logo depois eu engordava. Então, esse efeito sanfona foi me prejudicando demais, porque eu engordava, eu emagreci, engordava, eu emagreci. Aí, com 33 anos eu engravidei do meu segundo filho e aí eu decidi por fazer, porque eu precisava emagrecer para cuidar dele. E eu já havia tentado de tudo e não conseguia mais. Então, como eu já havia procurado uma ajuda e o médico me indicou, porque eu era uma obesa mórbida, a redução, e eu já tinha passado para psicólogo, pelo nutricionista, já tinha feito todo o processo, só que eu ainda não tinha, eu tinha um pouco de medo. Eu já tinha feito todo o processo, mas na reta final eu desisti. E nessa reta final eu engravidei. Aí eu falei, bom, então não era realmente para eu ter feito. Aí eu tive meu nenê. Quando ele tinha três meses, o médico, eu tive que tirá-lo do peito, porque ele teve um problema de refluxo. E eu falei, bom, eu vou ficar até esses três meses em casa com ele, sem fazer nada na licença maternidade. E eu fui engordando mais ainda, depois do segundo parto, aí eu cheguei nos 125 quilos. Aí eu decidi, falei, ah, vou aproveitar que eu tenho já todo o processo pronto. Procurei o médico, ele falou que tudo bem, que eu poderia fazer, que nada interferia, como eu já tinha tudo pronto, eu já tinha ciência do que realmente eu queria fazer. E nós operamos. Então, meu nenê tinha três meses, eu operei. E eu, então, eu costumo dizer assim, que o que me fez realmente mudar foi a minha segunda gravidez. Para cuidar dele, para eu ter mais disposição, saúde, para cuidar dele. Eu já era pré-diabética, né, eu tinha muito problema na coluna, eu já estava com triglicérides alto, colesterol alto. E um cansaço excessível, excessível, pressão alta, ficava irritada facilmente, não tinha fôlego, no meu trabalho tem escadas. E a parte física também, né, que me incomodava um pouco. A maneira de vestir, nada servia, eu já estava usando calça número 54. Fiz a redução, ela é feita por vídeo, né, foi o Dr. Goy que fez. Foi muito simples, eu fui muito feliz, eu tenho até o vídeo gravado. Correu tudo bem durante a cirurgia. E depois, que foi o mais difícil, são o pós-operatório. Que nós temos que fazer uma dieta líquida por 15 dias, depois mais 15 de pastosa e depois voltar a comer. Então, é um processo lento, é como se a gente voltasse a ser bebê. Porque a gente começa de líquido, pouquinho em pouquinho, depois uma papinha e depois a comida. Então, aprende tudo de novo. Mastigar devagar. É como se, o que eu não me eduquei em toda a vida, eu tive que me reeducar na marra dentro de um mês. Nesses 15 primeiros dias, é a mais difícil, porque a gente não opera a cabeça, opera o estômago. Então, eu tinha muita vontade de mastigar, de comer, de engolir quantidade, volume. Eu não sentia fome, mas eu sentia muita vontade. Então, meu marido, ele parou de trabalhar também esse período para cuidar de mim. Ele trazia meu suquinho, minha sopinha, tudo no horário certo, para eu não ter acesso à cozinha, para eu não correr o risco de cair na tentação e comer alguma coisa que poderia estourar os grampos. Então, eles não almoçavam em casa, eles não comiam em casa. Ele trazia esse alimento certinho, depois fazia os purês, depois a sopa. Então, esse primeiro mês foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tive muito apoio dos meus familiares, do meu filho, do meu marido, da minha irmã, da minha mãe. Porque eles estavam sempre ali me dando força, me apoiando, não deixando eu sofrer tanto. Depois da cirurgia em si, quando eu saí da sala da cirurgia, que eu fui para o quarto, que acabou o efeito da anestesia, eu senti sim uma dor insuportável, porque eles injetam um gás dentro da barriga para poder afastar os órgãos, para ele poder operar, porque ele fica olhando pela câmera. Então, eu senti esses gases dentro da minha barriga, doeu demais. E por que mexe dentro? Mas logo a enfermeira veio, já me deu medicamento, então foi esse o único momento que eu tive dor. Depois já tive vida normal, com 10 dias eu já estava fazendo serviço de casa, varrendo, tudo. Eu já tinha uma vida normal. Hoje eu sou muito mais feliz do que eu era. Sempre fui uma pessoa, uma gordinha feliz. Mas hoje eu sou mais ainda, porque minha autoestima está lá em cima. Para comprar roupa, hoje eu posso escolher qualquer loja, entrar, comprar. Antigamente eu tinha que escolher loja de tamanho grande, umas roupas bem senhoril, porque eu comprava para ter o que vestir. Mandava fazer muito vestido. Então, hoje eu me sinto muito mais bonita, por dentro, por fora. Tenho muito mais disposição para brincar com meu filho, para sair, para dançar. Eu percebo que meu marido hoje é muito mais apaixonado. Nosso relacionamento amoroso hoje é muito melhor. Mudou muito, né? O meu filho tinha vergonha de mim na época de... Quando eu estava gorda, ele não falava. Depois que eu emagreci, ele falou que sentia um pouco de vergonha na escola, nas reuniões, porque eu era a mãe mais gorda da classe. Então, existia esse preconceito até mesmo dentro de casa, sabe? Por mais que eu sempre fui muito feliz de bem com a vida, Mas, no fundo, no fundo, meu próprio filho tinha vergonha de mim. Fiz plástica na barriga agora. E, aos poucos, até os 40 anos, pretendo fazer o restante. Perna, braço, peito. Mas, de pouquinho em pouquinho, eu vou conseguir alcançar todo o meu objetivo. Eu não tive custo, porque o convênio cobriu, né? O convênio cobriu tanto a parte cirúrgica da redução do estômago e, agora, a abdominoplastia também. Então, eu não tive custo nenhum. Eu falo para fazer sem medo, porque vale a pena. É um processo simples, simples, mas depende muito da decisão da pessoa. A partir do momento que ela fala, eu quero fazer, ela tem que procurar o médico. E, assim, vai começar todo o tratamento, os psicólogos que vão orientá-la. E, no final do processo, você está apto ou não. Mas, o primeiro passo, a primeira parte, tem que ser da pessoa. Não, eu quero fazer, eu vou fazer. E eu indico, eu tenho muitas pessoas que, depois que eu fiz, que se espelharam em mim. Tem amigas que começaram a ver minhas fotos, a minha mudança, que fizeram depois que eu fiz. E todas também estão muito felizes. Eu fiz através da minha irmã, elas estão fazendo através de mim. Então, assim, eu estou muito feliz. Hoje, eu tiro foto, ponho antes e depois no Facebook, justamente para incentivar as pessoas a fazer, porque vale a pena. E, mesmo quem não tenha convênio, vale a pena procurar o SUS, porque hoje o SUS também tem.